Olá meninas e meninos do Salva e Ana Paixão, sejam bem-vindas uma vez mais aqui ao canal e hoje eu venho fazer um vídeo de produtos terminados. Há quanto tempo eu não fazia um vídeo de produtos terminados? Fazia vídeos de produtos terminados porque é uma forma de eu vos mostrar não só aquilo que eu compro mas também o feedback das coisas que eu usei, se gosto, se não gosto, se vale a pena, se não vale a pena. O que acontece muitas vezes é que eu compro quando é novidade, depois os produtos vão durando, durando e quando eu mostro, se calhar, já não é a melhor altura. De qualquer forma, eu quero vos mostrar, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos, digam, deixem aqui nos comentários. Se acham que não vale a pena, digam também, não deixem de dar o vosso feedback, ok? Por isso, quem estiver interessado, venha comigo. Então, o primeiro produto que eu vos vou mostrar é um gel de ducho que eu terminei, que ele era de baunilha e de pétalas de rosa. Este gel de ducho foi-me oferecido, ele vinha num cofré, vinha com sais, vinha com spray, um body splash corporal também. Este foi o único que eu já terminei. Eu gostei dele, ele tem um cheiro muito agradável e acho é que ele resseca um bocadinho a pele. Em vez de hidratar, ele faz um bocadinho o papel oposto. Mas eu gosto de duchos que ressequem um bocado a pele, para nós aplicarmos na zona do peito, na zona das costas, onde temos mais oleosidade e onde muitas de nós, que não é o meu caso, mas muitas de nós sofremos com algumas borbulhinhas e tal. Isso é excesso de oleosidade e realmente este tipo de gel ajuda a controlar um bocadinho a oleosidade. E nada que um bom hidratante depois resolva, mas realmente o cheiro é muito bom. Eu penso que ele, eu penso não, eu tenho a certeza que ele foi comprado na Douglas, porque a embalagem vinha dentro de um papelinho de oferta da Douglas, portanto foi na Douglas e está terminado. O segundo produto que eu vos vou mostrar é um produto que se compra no supermercado. Foi eu que comprei. Foi assim naqueles dias que eu estou no continente, passando publicidade, eu estou no continente e que, ai meu Deus, eu não tenho máscara, não vou a um salão, não vou a uma loja de produtos capilares e então acabo por pegar numa máscara e trazer. Eu, esta dentro da escolha do supermercado, esta pareceu uma melhor. Se bem que o meu cabelo não funciona, eu sou sincera, gosto do facto de ela ser espessa, mas realmente ela não funciona. O que ela tem de muito bom é o cheiro, gostei muito do cheiro. Ela é de óleo de arregão e camélia. Ela já não tem mesmo nada, mas a máscara em si, ela é assim. Primeiro ela tem aquele cheirinho bom a lavar, deixa aquele cheirinho mesmo bom, agradável no cabelo, mas realmente ela não funciona muito bem. No meu cabelo, eu sei que há ótimos reviews dela, realmente ela no meu cabelo não funciona muito bem. É essa a minha dúvida porque relativamente ao produto, eu não tenho qualquer dúvida. Eu estou a fazer isto um pouco aleatório. Eu vou-vos mostrar um produto que de todos os produtos determinados que eu tenho aqui, realmente é o produto que eu mais amei. Eu fiquei viciada, completamente viciada neste produto, que é um sérum da Caudalie. Este sérum é um sérum SOS, é para peles muito recequidas, muito desidratadas e é o caso da minha pele. A minha pele é muito hidratada, eu faço hidratação diária duas vezes ao dia e tenho que ter muito cuidado com o tipo de cremes que uso, mas realmente este sérum veio revolucionar mesmo a forma como eu cuido da minha pele. Eu sou sincera, eu nunca tinha tido assim um sérum que eu gostasse e também foi um item que eu há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, é que eu comecei a usar. Mas, sem dúvida, ele já terminou, está mesmo terminado, não sai já nada e eu tenho de comprar outro porque eu amei e eu recomendo meninas que tiverem, e meninos, claro, que tiverem uma pele super desidratada, precisarem mesmo de uma reparação SOS, comprem este produto. Realmente aqui a minha dúvida é se vou comprar e usar sempre ou se vou realmente guardar para usar não diariamente como fiz com este porque ele é um SOS e se nós habituamos a nossa pele a estar constantemente com produtos SOS ou de tratamento, podemos criar um ciclo vicioso na nossa pele e quando realmente vamos necessitar, não vamos ter nenhum produto que consiga atuar bem na nossa pele. Portanto, é essa a minha dúvida porque relativamente ao produto eu não tenho qualquer dúvida, é o melhor sérum que eu já tive e atenção, este sérum não é anti-age, não é nada, é mesmo só para hidratar. Tenho aqui um produto da Pantene, eu penso, tenho quase a certeza que ele me calhou, porque eu não lembro de o ter comprado, eu penso que ele me calhou numa Vogue ou numa Telva que são as revistas que eu compro mensalmente. Ele é um tratamento intensivo para cabelo, é tipo o género do anti-age e é assim, ele no meu cabelo não fez nada, mas tem um cheiro fabuloso e eu sou muito assim, eu não sei se vocês são, eu com produtos capilares, se eles cheiram bem, para mim já são bons. Mas de facto não fez assim nada de especial ao meu cabelo, nem nada que se pareça, mas realmente também o tamanho é muito pequeno, eu não sei se o tratamento será mesmo deste tamanho, se isto será apenas uma amostra, sinceramente eu não sei. Um gel de douche que eu amei, estou viciada, já comprei depois desses e já usei, porque também me tinham oferecido mais, mas com outros aromas, foi sem dúvida este gel de douche da Rituals. A Rituals tem uma gama fantástica de produtos que ao invés de ser um gel normal de douche, é uma mousse, é espetacular, ela faz imensa espuma. Vocês têm de experimentar e de ter esta sensação, porque isto é uma sensação. Portanto, a primeira vez que eu coloquei na mão, eu pensei, mas isto é um quê? Uma espuma do arbiar ou algo do género, ou uma mousse de cabelo. E realmente aquilo esfrega-se no corpo e para além de ter uma textura inacreditável, realmente hidrata muito, cheira muito bem e dura, o que é fantástico, porque eu pensei, isto vai se agastar muito rápido, mas não, ela dura e tem um tamanho bem pequenino, é de 50 ml. Isto já foi um presente de aniversário que eu tinha aqui em casa já há imenso tempo, há imenso tempo, e realmente eu estava a guardar para quando fosse viajar. Mas depois decidi experimentar e comecei logo a pôr em uso os outros que eu tenho aqui. Este aqui é o Zen Session, uma sensação zen, mas é mesmo, a sério, vocês têm de experimentar um produto destes, porque merece a pena. Não é muito barato, mas merece a pena. E este é a Organic Rise Milk and Cherry Blossom. Eu amo, eu por acaso gostava, mas não trouxe, eu gostava de mostrar os outros que eu tenho que ainda não estão terminados, vale mesmo a pena investirem neste produto. Outro produto que eu tinha de falar, eu estou a usar um agora também, o tamanho grande, e eu usei, este foi o meu primeiro, é o Vita Liberata, eu estou apaixonada, mesmo. É dos poucos autobronzeadores que eu consigo aplicar sem ficar toda manchada. Eu nunca aplico no rosto, não aplico mesmo, mas no corpo. Isto fica fantástico, eu estou a amar imenso. Este está a dar mais que terminado, eu estou a usar um que talvez esteja no meio, mas é o grande, porque este aqui é de 50 ml. Eu recomendo mesmo, quem quer um autobronzeador, eu recomendo mesmo, e quem não faz muita praia como eu, porque eu era uma viciada em praia, mas agora o tempo não me permite ser uma viciada na praia. Eu acho que os vícios são assim, nunca desaparecem, não é? Eu tenho o vício da praia, mas não consigo ir, às vezes que eu gostaria, nem pouco mais ou menos. Portanto, Vita Liberata sim, está na minha lista de produtos que eu quero assim usar, e quero tentar usar o ano inteiro, e não só no verão. Outro produto então que eu vos vou falar, é a água micelar da L'Oreal. Eu tenho este produto há imenso tempo, ele rendeu-me imenso, porque quando eu comprei o sérum da Caudalie e o creme da Caudalie, veio também de oferta uma água micelar da Caudalie, que eu usei intercalada. Eu gostei deste, posso já dizer que também gosto do da Caudalie, posso-vos dizer que não gosto muito do Corrinho de Farmo, que ainda não terminei, mas de certeza que vai para os próximos produtos terminados, mas posso-vos dizer que o meu preferido continua a ser o da Bioderma. Eu acho que é a melhor água micelar que existe, daquelas que eu já experimentei, mas de seguida eu, no meio, a da L'Oreal. Eu acabei por fazer uma coisa que eu, honestamente, não costumo fazer. Eu não gosto de imitações, de réplicas. E eu percebi, ao longo do tempo, não agora, mas eu como não faço vídeo já há muito tempo, não tenho a oportunidade de vos falar estas coisas, eu percebi que existe uma grande diferença entre uma réplica e um dupe. Sinceramente, eu só aparei em julho deste ano é que eu consegui perceber a diferença, é que realmente, e fica aqui a dica para quem não sabe, é que realmente uma réplica é quando eu tenho um perfume verdadeiro de Ralph Lauren e aparece outro a dizer, sei lá, Ralph Lauren em vez de Lauren, ok? E podemos encontrar isso em estabelecimentos chineses, asiáticos, etc. Ou em feiras, enfim. E realmente, existem marcas, que são marcas registadas, que fazem dupes. Assim, o caso mais falado, o melhor exemplo que eu vos posso dar é o caso da Naked. Existe a Naked e existem N marcas como a Mua, como a Makeup Revolution, enfim, a NYX, NYX, enfim, uma data de marcas que são registadas e que realmente não fazem uma réplica, fazem um dupe, que é algo que se assemelha muito, que é inspirada em, mas que realmente não é uma réplica. Então, eu demorei muito tempo a perceber. Este é um dos perfumes, não é dos perfumes que eu uso mais, mas é um dos perfumes que eu uso, é um perfume que eu uso ainda porque me faz lembrar muito a minha adolescência, este até foi o meu namorado que me ofereceu agora quando veio da Bélgica e eu, antes dele me oferecer este produto, eu decidi ir à equivalenza e experimentar os produtos deles. Eu experimentei dois. Experimentei o dupe do Ralph Lauren, deste azul turquesa e experimentei o dupe da Black Access. Eu devo confessar que eu gostei mais do da Black Access, mas o cheiro deste assemelha-se tanto a este. E quem não gosta de gastar muito dinheiro em perfumes e quem gosta até de transportar na carteira porque este, visto que é um de 30 se não me engano, por acaso agora não vejo aqui, até porque está aqui a quantidade para preencher e não foi preenchida, mas eu quase tenho certeza que é de 30. É muito razoável para andar na nossa carteira e para andar até no Necessaire e o cheiro dura também, portanto, não temos mesmo que ter qualquer tipo de preconceito. Gostei bastante mesmo e até vou guardar o frasquinho que pode ser que me apetece lá novamente e penso que é o desconto de 1€ ou se não estou em erro, mas aconselho. A quem realmente não quer gastar tanto dinheiro nos perfumes que são de facto bastante caros, eu acho que a equivalência é uma boa marca. Penso que isto é, realmente isto está a ser um bocado aleatório, eu podia ter separado os produtos, mas é um bocado que me vem aqui à mão. Na altura dos saltos, eu fui comprar uma cera para o cabelo do meu namorado e fui comprar um shampoo para mim e tal, e realmente vi que estava em salto este gel douche da Frutini. Ele é de pera, era só assim, só havia basicamente pera de morango e eu decidi trazer de pera para não ser sempre igual. Gastámos logo muito, gostámos muito do aroma e ficou o aroma mesmo a pera no corpo. Até uma coisa muito gira é que eu queria ver se não se sujava, mas nós tiramos, retiramos a tampa, podemos colocá-la do lado oposto do produto, penduramos, podemos pendurar assim ao pé do nosso chuveiro, onde regulamos a água e apertamos realmente e o produto sai aqui. Porque tem aquele género dos sabonetes, sabem que existe nas casas de banho públicas, enfim, não deixa que o produto saia. E se não, se quisermos, então também podemos fazer assim e fica de tampinha. Gostei muito para esse facto também, dá muito jeito na casa de banho, não é para uma rotina diária em que temos pouco tempo e tal, é muito mais fácil chegar ali e realmente apertar e sair o produto do que estarmos a abrir o gel de duche e estarmos a colocar na mão e fecharmos com o gel de duche na outra mão e estarmos a colocar. Portanto, eu gostei desse fator principalmente. A nível de cremes corporais, eu vou mostrar esta Pizwin porque durante o verão eu aproveito e uso quase diariamente o Aftersun e como eles depois eu não posso usar para o ano que vem porque ficam estragados. Eu, sinceramente, o Pizwin ele cheira bem mas não é do todo o cheiro que eu gosto a nível de proteção solar ou de produtos solares. Eu gosto mais daqueles que têm assim um cheiro tipo coco, cenoura. O Pizwin não tem nada a ver com isso mas eu adoro a fórmula, ele realmente acalma a pele e este é aquele que ajuda a prolongar o bronzeado. Eu usei muito e o meu namorado também usou bastante e nós gostamos mesmo muito desta gama da Pizwin portanto, também aconselho para quem ainda está de férias sim, porque há pessoas que ainda estão de férias. Uma das minhas grandes amigas esteve no México agora, portanto, há pessoas que ainda estão a usar estes produtos portanto, eu aconselho este da Pizwin. A nível de cabelos vou-vos mostrar dois produtos. Um é este spray seco da Sayos. Eu tenho aí, eu comprei três embalagens, tenho aí, estou-me a ver um bocado à rasca sinceramente para terminar porque é muito fraquinho. Isto é mesmo aquele shampoo seco só naqueles dias como eu contei da máscara, sabe, no supermercado, oh meu Deus, tipo, onde é que eu vou preciso de um shampoo seco como não tenho tempo e comprar preciso mesmo e vamos ali à prateleira de supermercado e compramos este da Sayos. Este shampoo seco até não é assim tão mau quando nós não experimentamos outros shampoos secos, mas quando nós usamos shampoos tipo Batiste, usar depois o da Sayos ele fica empapado e além disso ele perde muito produto, ele dura muito pouco porque as embalagens parece que não estão bem seladas, ele perde mesmo muito produto e pronto, e fica muito grosso. Mas é aquele produto que é assim, que eu não vos posso dizer não vou voltar a comprar porque numa aflição eu vou ali ao supermercado e compro este produto. e em último lugar já estão cansadas? Eu já. Vou-vos mostrar este produto da Sephora que é o bifásico o azulinho apesar de já não se ver muita cor é de facto o bifásico não há melhor produto para retirar a maquilhagem de olhos principalmente da máscara de pestanas que eu carrego tanto diariamente não há de facto melhor produto que este eu vou comprar e comprar e recomprar sempre 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 eu por acaso tenho agora aí um produto para retirar a maquilhagem da zona ocular e vou usá-lo porque ele também é bom mas realmente quando terminar que é para não ter sempre produtos ao molho quando terminar eu vou voltar a comprar este produto porque é muito bom eu já usei este produto há imenso tempo quase todas as vozes de certeza que já experimentaram este bifásico da Sephora por hoje é tudo espero que tenham gostado eu hoje estou assim de cabelo amarrado porque eu fui fazer um tratamento de Botox ao cabelo eu não vos consigo explicar muito bem em que é que este tratamento consiste eu sei que realmente tem Botox sei que também tem um complexo vitamínico mas qualquer cabelareiro de certeza absoluta vos chave dizer que tipo de tratamento é que eu fiz se vocês falarem nesse um tratamento que leva que tem à base Botox em que preenche o vosso fio isto para vos dizer que estou a gostar imenso que está-me a deixar o cabelo bastante brilhante e o produto no final não é retirado na totalidade só retiram 85% do produto então eu hoje o meu cabelo já estava um bocado assim bad hair day sabem e então eu decidi amarrá-lo espero que não estranhem muito porque eu acho que nunca fiz um vídeo de cabelo amarrado e relativamente ao meu batom estou a usar um batom da Makeup Revolution e é uma cor bastante bastante escura aqui é mais fácil e então digam-me se vocês eu tenho bastantes comprinhas da Maquilália eu sei que tem sido aí um furor a Maquilália eu já fiz há bastante tempo e fiz uma data de compras por isso se vocês estiverem interessadas digam-me eu vou deixar também o nomezinho do batom e tudo no blog na descrição portanto eu vou deixar todos os links aqui abaixo e obrigada por estarem desse lado tchau